Hoje é um trabalho de conscientização com as Forças Armadas na rua. Nós temos mais de 220 mil homens e mulheres do Exército da Marinha e da Aeronáutica, que aqui em Aracaju se unem também aos agentes de saúde. Então hoje nós estamos aqui acompanhados dos militares que comandam aqui as Forças Armadas aqui no Estado, nós estamos aqui acompanhados do governador, do prefeito da capital e visitando aqui a Dona Maria José e sua família, acompanhada dos agentes de saúde. Esses agentes já vistoriaram a casa dela e parabéns, viu, Dona Maria José? Muito obrigada. Parabéns a você e a sua família toda que aqui estão protegidas do foco do mosquito. Nós conseguimos detectar isso aqui, está de parabéns. E esse é o apelo que todos nós fazemos, a vizinhança, a população de Aracaju e a população de Sergipe. Agora, ministro, a gente sabe que esse trabalho não é feito pelos homens, pelas mulheres que estão fazendo a campanha, mas o que é a importância de vir o ministro, o governador, o prefeito para fazer esse papel pessoalmente? Isso mostra que realmente é uma questão séria, é uma questão preocupante? Olha, o exemplo começa de cima. A gente sempre diz isso. A presidenta Dilma hoje está no Rio de Janeiro. Os seus ministros, todos que fazem parte do seu governo, estão em todos os estados brasileiros, em todas as capitais. Então, nós estamos levando à população a importância desse assunto, a relevância que tem para combater o foco do mosquito. E esse é um papel do governo, mas de toda a sociedade brasileira. O apelo é que hoje a vacina que temos é combater o nascedor do mosquito, é combater o mosquito que ainda pode nascer. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça, retirando aí todos aqueles locais, limpando, destruindo todos os locais onde o mosquito possa colocar o seu ovo para nascer. Obrigada mesmo.